Existem certas situações Difícil de suportar Olhamos pra um lado e não Você pode aguentar Tudo parece impossível O mar quer nos afogar As ondas vêm, querem derrubar a nossa fé E nos levar ao desespero Desespero E nós pensamos que o nosso problema é grande Esquecemos a grandeza de Deus Desanimados de crama Pensamos que ele não ouve Então Dá uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Meu Deus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Cristo te ouve Escuta as suas orações Ele vai te ajudar Deus do impossível Tudo é possível Tudo é possível Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Pensamos que o nosso problema é grande E esquecemos a grandeza de Deus Ele é Deus Desanimados de cramar pensões Que Ele não ouve Então Dá uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Meu Deus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Escuta as suas orações Ele vai te ajudar Deus do impossível Tudo é possível E acredite Acredite no Deus impossível nessa noite Meu Deus fará muito mais Ele vive Tudo é possível Tudo é possível Olha Deus falando com você nessa noite O meu Deus fará Muito mais Receba essa palavra Que Deus passou a vir nessa noite Deus do impossível Deus do impossível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Ele vai te ajudar Deus vai honrar Deus vai honrar a sua fé Vai honrar a sua vida Vai honrar tudo o que você propôs No seu coração Na sua vida Nesta noite Deus abençoe Deus é fiel contigo Deus é maravilhoso Lindo Poderoso Para fazer o impossível acontecer Na sua vida Eu vou te ajudar